Maranhão Quem quer ingrata e fiel Não ignoreu dizer Todo mar da minha vida Já vem do seu proceder Sei que estima o meu encalço Com sorriso e beijos falsos Me beijar só um sonhar Meu sofrimento é sem pausa Como é por tua causa Eu vou morrer embriagada E alguns dos meus camaradas Me perguntam por que tempo pra cair As calçadas eu erro a cabeça Estou pra meus amigos Não bebo pro Laitá Tem detalhes pra vencer E o amar vai esquecer De quem me fez assinar Toda a minha desventura Não é meu Quem não me ama Eu expulgar do meu Margura meu coração reclama E o que mais me diminui É eu lembrar que já fui E da minha sociedade Pode ir pra mim